Esse é o DJ PagnoMG Aê comédia, brota ou endóida? Saber o terremoto, saber o terremoto O grave bate forte e te deixa em destroço Saber o terremoto, saber o terremoto O grave bate forte e te deixa em destroço Quem não viu, parou pra ver o Everton que chegou A saber o terremoto Conta o terremoto Confício de aturar, quero ver bater de frente Tem que respeitar, porque aqui o chumequim Toma porradão, aqui tem de expositar Toma porradão, aqui tem de expositão Saber o terremoto, fazendo temer o chão Saber o terremoto, fazendo temer o chão Saber o terremoto, saber o terremoto O grave bate forte e te deixa em destroço Só ver o terremoto, saber o terremoto O grave bate forte e te deixa em destroço Saber o terremoto, saber o terremoto O grave bate forte e te deixa em destroço Quem não viu parou pra ver o Everton que chegou A saber o terremoto, nossa demora é o terremoto Difícil de aturar, quero ver bater de frente Tem que respeitar o clark e o chumequete Toma porradão, aqui tem disposição Toma porradão, aqui tem disposição Saber o terremoto, fazer do temer o chão Saber o terremoto, fazer do temer o chão Saber o terremoto, saber o terremoto O grave bate forte e te deixa em destroço Saber o terremoto, saber o terremoto O terremoto, saber o terremoto